Uma semana. Foi esse o prazo que o presidente Michel Temer levou para agir e tentar estancar uma crise que agora ameaça tragá-lo e a seu governo para o epicentro de uma trama de clássico caso de tráfico de influência. Na sexta-feira passada, o ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, pediu demissão. No dia seguinte, se soube que o pedido se devera ao fato dele ter sido pressionado pelo titular da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que havia pedido que ele intercedesse junto ao IFAM, órgão responsável pelo patrimônio histórico e ligado à sua pasta, para liberar um empreendimento imobiliário na Bahia, no qual Gedel tinha um apartamento. Pois bem, apesar da gravidade das denúncias, Temer e seus principais assessores quiseram circunscrever o caso, dizer que se tratava de um episódio menor e até afirmar que o ministro demissionário havia sido fraco, pois poderia ter permanecido no cargo e passado o caso à Advocacia Geral da União. Mas, à medida que a semana transcorria, novos detalhes pioravam a situação de Gedel. Familiares do ministro estavam envolvidos com o empreendimento. Mas, Caleiro depôs a Polícia Federal e disse que as pressões para que intercedesse junto ao IFAM não haviam sido apenas do ministro, mas tinham vindo também do próprio Temer e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Diante do agravamento da crise, não houve como Gedel se manter e ele entregou nesta sexta-feira sua carta de demissão. Disse que queria poupar a família e o presidente Temer de maiores desgastes. O fato é que dificilmente agora a crise se estancará, porque o Ministério Público pode denunciar o presidente nesse caso e a oposição ameaça pedir o seu impeachment, algo com pouca chance de prosperar, dada a maioria do governo no Congresso, mas que serve para piorar a popularidade de um presidente que já não tem muita. Pois bem, se no Palácio a semana foi toda da crise Gedel, no Congresso não foi menos tumultuada. Deputados correram para aprovar uma anistia, não só ao Caixa 2, mas a toda e qualquer contribuição, por dentro e por fora, de campanhas a partidos e políticos. Eles não querem nem que eles possam ser processados nas esferas civil e eleitoral. Isso se deve ao temor generalizado com a delação de mais de 70 executivos, ex-funcionários e funcionários da Odebrecht, que ameaça implicar partidos de A a Z no esquema de corrupção na Petrobras e em outros casos. Dificilmente a manobra passará. Houve uma forte reação nas redes sociais e também de expoentes do Judiciário, como o juiz Sérgio Moro e do Ministério Público. Os deputados vão tentar voltar à carga na semana que vem, mas há manifestações marcadas para o fim de semana e também para a semana que vem na frente do Congresso. Não vai ser fácil dar as costas para o que a sociedade acha um absurdo. Com o governo e os deputados presos a seus próprios interesses, a pauta da agenda econômica do país ficou meio paralisada. A PEC do Teto passou em primeiro turno no Senado, é verdade, e deve ser aprovada sem maiores dificuldades em segundo turno. Mas e a reforma da Previdência? Nada. E os indicadores da economia? Eles melhoram muito mais lentamente do que o governo esperava. Empresários cobraram o presidente Michel Temer. Querem pressa e querem clareza na agenda. Vai ser difícil enquanto o presidente estiver às voltas com auxiliares tão complicados. Afinal, foi o sexto ministro demitido, um por mês, num governo que já é provisório.